O governo anuncia nova meta fiscal e afirma que vai adotar medidas para diminuir a dívida pública. Ministros das cidades garante a... O Minha Casa Minha... Programa Minha Casa Minha Vida. Veja também, campanha de vacinação contra a gripe... O Minha Casa... ...supera a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Terminam hoje as inscrições para o Enem. E ainda... Definido o calendário de vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa. Você vai conferir uma reportagem que mostra o aumento do número de cervejarias no Brasil. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O ministro das cidades, Bruno Araújo, afirmou hoje que os programas sociais são prioridade para o presidente interino Michel Temer. E assegurou a continuidade do Minha Casa Minha Vida. O ministro disse ainda que tão logo a economia permita, o programa será ampliado. O minhas... O que é o governo do Rio de Janeiro... ...para a população. O Minha Casa... ...1942... ... Legenda Adriana Zanotto Governo anuncia nova meta fiscal e afirma que vai adotar medidas para diminuir a dívida pública. Ministro das Cidades garante a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida. Veja também, campanha de vacinação contra a gripe supera a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Terminam hoje as inscrições para o Enem. E ainda, definido o calendário de vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa. Você vai conferir uma reportagem que mostra o aumento do número de cervejarias no Brasil. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou hoje que os programas sociais são prioridade para o presidente interino Michel Temer. E assegurou a continuidade do Minha Casa Minha Vida. O ministro disse ainda que tão logo a economia permita, o programa será ampliado. O Minha Casa Minha Vida não vai acabar. A garantia foi dada pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que destacou a importância do programa para a população e para a economia do país. Minha Casa Minha Vida segue firme, forte, vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado, vai ser cobrado mais qualidade na unidade, na qualidade da unidade entregue à população e vamos fortalecer o Minha Casa Minha Vida, inclusive a terceira etapa do programa. Bruno Araújo também disse que a equipe técnica do Ministério das Cidades trabalha em um novo projeto habitacional que será desenvolvido por meio de parceria público-privada. A ideia é, além de garantir o Minha Casa Minha Vida, oferecer mais uma oportunidade para que a população possa realizar o sonho da casa própria. Há possibilidade nessa escassez de recursos, independente do programa Minha Casa Minha Vida que nós fazemos para o FGTS e vamos seguir firme com ele, e trazer recursos novos, recursos da iniciativa privada que acreditem no contrato firmado para que nós possamos também prover mais alternativas de habitação para a população. O ministro das Cidades afirmou também que está sendo feito um levantamento das unidades do Minha Casa Minha Vida que já estão prontas e que até junho será definido o cronograma de entrega das novas moradias do programa. A nova equipe da Advocacia Geral da União tomou posse hoje. O órgão tem, entre outras funções, a responsabilidade de representar a União em disputas judiciais e também de dar segurança jurídica em contratos e licitações que o governo realiza. A cerimônia de posse dos nove dirigentes da Advocacia Geral da União, nesta sexta-feira, contou com a presença de integrantes das associações que representam as carreiras da AGU. A expectativa é de muita qualidade, muita intensidade nos trabalhos, são pessoas que assumem compromissos com a nova gestão e que sabem o ritmo extremamente produtivo que nós esperamos aí de colaboração e de compromissos que nós temos com o Brasil. O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, disse aos dirigentes e integrantes das entidades que vai trabalhar com base no diálogo e buscar as pautas de consenso para dar visibilidade positiva ao órgão. Fábio Medina Osório também falou que já está mobilizando áreas estratégicas para as ações iniciais e citou algumas delas. Nós temos já compartilhado diretrizes de um trabalho coletivo, em primeiro lugar, buscar metas em termos de resultados e ter muito compromisso com a qualidade da AGU. A AGU tem as suas atribuições definidas na Constituição, nas leis, e a AGU vai buscar a visibilidade na sociedade brasileira. Em São Paulo, o ministro do Trabalho se reuniu com representantes de centrais sindicais e garantiu que todas as discussões de governo ligadas ao setor vão envolver os trabalhadores. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se encontrou com dirigentes da força sindical e disse que o governo não vai mexer nos direitos dos trabalhadores. Sobre a reforma da Previdência, o ministro garantiu que todas as discussões vão envolver as centrais sindicais. As centrais sindicais representando os trabalhadores serão protagonistas no texto que, porventura, vem a ser elaborado no que diz respeito à Previdência Social. O governo não tem sinalizado de ter uma proposta impositiva. A orientação é de que seja construído de uma forma pacífica, ouvindo todos os atores que serão impactados com uma possível alteração. O ministro destacou ainda as políticas públicas do Ministério do Trabalho para retomar a geração de emprego no país. Todos os programas que o objetivo é oportunizar a preservação do emprego e ampliar o emprego, sem dúvida nenhuma, esses programas serão aprimorados. O ministro do Trabalho se reuniu ainda com dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, aqui em São Paulo. Ronaldo Nogueira disse que pretende se encontrar com todas as centrais sindicais para que os trabalhadores possam participar das decisões do governo. O jornalista Laet Rimoli foi nomeado hoje pelo presidente Michel Temer, diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. O decreto, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, também trouxe a nomeação da jornalista Cristiane Samarco para a diretoria-geral da empresa. A nova direção assume com o compromisso de exercer uma administração essencialmente jornalística. Nós pretendemos devolver a EBC para a sociedade brasileira e para os jornalistas que fizeram essa empresa. E a Cristiane, que está aqui do meu lado, é uma jornalista muito querida, muito conhecida, muito competente. E nós dois juntos vamos tentar fazer da melhor forma possível o que tem que ser feito nessa empresa. Nós vamos devolver essa empresa para a sociedade brasileira. E nós vamos fazer o básico, que é jornalismo. A nossa preocupação permanente será buscar aquela regra que é muito importante, da 70% de funcionários da casa, 30% de gente de fora. Vocês sabem que, em posições políticas, essas regras são muito violentadas, né? E como não somos super-homens, nós teremos dificuldades também no trajeto. Mas nós queremos, de princípio e de cara, apaziguar os ânimos aqui, dizer que não tem aquilo que foi anunciado aos quatro ventos, de terminar com isso, terminar com aquilo. Não é esse o propósito. O presidente Michel Temer, uma das características mais fortes dele é o equilíbrio e ele é um sujeito ponderado. E nós aqui que somos indicados por ele, seguiremos essa orientação. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Romero Juca, anunciaram agora há pouco a nova meta fiscal do governo. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a repórter Luana Karen tem outras informações. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. A nova meta fiscal está agora estimada em R$ 170,5 bilhões, um déficit. A meta fiscal é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Quando há um déficit, como é este caso anunciado hoje, significa que o governo vai terminar o ano gastando mais do que arrecada. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa nova meta fiscal foi feita de forma mais realista e está mais próxima aos parâmetros de mercado. É absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta. Que existem margens para incerteza de questões fora de controle, não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, foram excluídas da nova meta receitas que dependem da aprovação do Congresso Nacional ou de fatores alheios ao controle do governo federal. Já o ministro do Planejamento, Romero Juca, afirmou que os números espelham agora a realidade. O ministro Juca disse também que a nova meta fiscal também prevê a retomada ou a continuidade de investimentos e de obras como a transposição do Rio São Francisco, a construção de estradas e investimentos na área de saúde e de defesa. Outra questão importante é a retomada de obras que são fundamentais. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e as adutoras do Nordeste que enfrentam a seca gravíssima. Portanto, essas obras serão retomadas e ampliadas no seu ritmo de execução. Alguns outros investimentos na área de saúde, na área de defesa, serão também implementados, como também a conclusão de obras de estradas que estão em ritmo de finalização. Portanto, o que se fez durante esses dias, volto a dizer, sob o comando do ministro Henrique Meirelles foi construir um cenário que o governo volte a governar, volte a funcionar e tenha efetivamente a condição de voltar a implementar políticas públicas para atender a sociedade. A nova meta fiscal vai ser encaminhada ao Congresso Nacional na segunda-feira da semana que vem. Os ministros esperam que o texto seja aprovado até a próxima quarta-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa meta não deve ser revisada novamente este ano. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo sobre a nova meta fiscal do governo. Em nove municípios do Paraná e quatro do Rio de Janeiro que estão em situação de emergência, as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família terão pagamento do benefício antecipado este mês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir cerca de R$ 4,6 milhões para atender 30 mil famílias dessas cidades. O benefício já pode ser sacado independentemente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Mesmo que o beneficiário tenha perdido o cartão de saque, ele poderá retirar o valor. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário propôs esta semana à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado a inclusão dos bancos de alimentos nos projetos de lei que tratam do combate ao desperdício de comida. O repórter Leonardo Meira conheceu um trabalho de um desses bancos de alimentos e aí mostra pra gente agora. Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria pra acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, segundo pesquisa da Embrapa. Pra se ter uma ideia, só na CEA GESP, em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% são destinados pra compostagem. Processo de transformação em adubo. E apenas 5% chegam aqui no Banco de Alimentos. E mesmo assim, os números impressionam. Todo mês, o banco doa 170 toneladas de alimentos pra 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários. A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise, e aí depois a gente liga pra essas entidades sociais, e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes, porque aí depois tem que passar pras caixas deles, né? A gente tem as nossas caixas, que vira pras caixas deles, e aí eles levam em seu transporte também. Os alimentos que vêm pra cá estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não apresentam nenhum risco pro consumo humano. Olha só esse tomate aqui, por exemplo. Tá até mais bonito do que muitos que a gente encontra pelas feiras por aí. São alimentos que fazem a diferença pra instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. O Cláudio é motorista da entidade, e ao menos duas vezes por mês leva quase 10 caixas cheias, que ajudam na alimentação dos 35 idosos, da casa de repouso mantida pela associação. É um trabalho assim que nos auxilia muito, nos ajuda, né? Nesse sentido de angariar fundos, e aqui no caso, alimentos, para que nós tenhamos aí o prosseguimento dos nossos trabalhos. Mas é um trabalho excelente. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O país tem atualmente 212 milhões de cabeças de gado. E para manter a qualidade do produto nacional, é preciso ter atenção com a saúde do rebanho. Uma das medidas é vacinar os animais contra a febre afitosa. Segundo o Ministério da Agricultura, embora o Brasil não registre nenhum caso da doença desde 2006, a vacinação é obrigatória para bovinos e bubalinos, búfalos, em todos os estados, menos Santa Catarina. Das 27 unidades da federação, 23 são livres de afitosa com vacinação. Santa Catarina já superou a doença e não imuniza mais o rebanho. Ela se dissemina muito rápido no rebanho, então ela é difícil de controlar depois que a doença entra. A principal estratégia para a gente evitar que a doença entre no rebanho brasileiro é justamente a vacinação. Claro que cada estado tem uma estratégia diferente, mas todos são mediados pelo Ministério da Agricultura. José Armando é dono da Fazenda Santana, no Distrito Federal, onde cria gado leiteiro há 12 anos e sempre mantém em dia a vacinação do seu rebanho. Tenho todo o cuidado com a propriedade, com as vacas que eu tenho. Tenho vacinado todo ano, sempre no mês de maio, sempre no mês de novembro. Conto sempre com o acompanhamento de um veterinário. A primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa de 2016 termina agora dia 31 de maio. 170 milhões de cabeças de bovino e bubalinos devem ser imunizadas até o final deste mês em todo o país. A campanha acontece em duas etapas, no mês de maio e novembro, como determina o calendário oficial do Ministério da Agricultura. A vacinação é obrigatória para todos os animais, independente da idade, no Distrito Federal, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Nestes estados, a dose deve ser aplicada até o dia 31 de maio. Já em Mato Grosso do Sul, o trabalho deve ser concluído até 15 de junho. Nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia e São Paulo, os produtores vão vacinar apenas os animais com idade até 24 meses. Em Roraima, deverá ser realizada a vacinação de todo o rebanho bovino e bubalino. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Um balanço divulgado no fim da tarde pelo Ministério da Saúde mostra que, em todo o país, 81,5% do público-alvo foi imunizado. A meta era vacinar pelo menos 80% das 50 milhões de pessoas que compõem o grupo prioritário, como gestantes, idosos e crianças menores de 5 anos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, alguns estados e municípios não atingiram a meta e podem continuar a vacinação. A região sul apresentou o melhor desempenho, seguida pelas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Até 9 de maio foram registrados no Brasil 2.808 casos de gripe de todos os tipos. Desses, 2.375 foram de H1N1. Em 2015, a Receita Federal doou para órgãos públicos e instituições beneficentes em todo o país mais de 400 milhões de reais em mercadorias apreendidas na alfândega. Um trabalho que continua. Hoje, a doação foi de equipamentos hospitalares. São equipamentos de última geração, como monitores para acompanhar batimentos do coração, instrumentos odontológicos e até aparelhos capazes de fazer cirurgias por vídeo no sistema digestivo. O valor total das mercadorias chega a 4 milhões de reais. Os itens foram apreendidos pela Receita Federal entre 2011 e 2015 no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em bagagens de passageiros, em comendas dos correios e em importações que chegam por aviões. São vários motivos. Os mais normais são falsa declaração de conteúdo ou uma fraude em relação à pessoa que está importando. É uma interposta pessoa, no popular, uma empresa laranja. Quem aparece para a Receita não é o verdadeiro importador. Atualmente, o depósito da Receita Federal no Galeão conta com apreensões que chegam ao valor total de 30 milhões de reais. O esforço maior da fiscalização é controlar a entrada de itens proibidos no país. A mercadoria tem de A a Z, tem de tudo um pouco. Então, nós achamos muito significativo a gente coibir grandes fraudes nos sistemas de importação e concentrar muito os nossos esforços no que é proibido, na função de defesa que a doana tem que ter na sociedade brasileira. O destino dado aos materiais apreendidos pela Receita Federal podem ser vários. Eles podem ser incorporados pela própria Receita, podem ser destruídos, no caso de drogas e medicamentos vencidos, por exemplo, podem ser leiloados ou doados. A doação foi o destino escolhido para esses materiais hospitalares, que agora vão ajudar a salvar vidas no hospital público de maior volume de atendimento no estado do Rio de Janeiro. O Hospital Federal de Bom Sucesso é referência em oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço e atendimento a gestantes de alto risco. Os equipamentos foram entregues nesta sexta-feira. A doação foi feita por iniciativa da própria Receita Federal, que procurou o hospital para informar que os materiais estavam disponíveis. A aparelhagem que hoje nós recebemos é uma aparelhagem de primeira linha, última geração, a mais moderna possível. Nós vimos, assim, aparelhos que não existem no hospital, aparelhos ligados à oftalmologia, para fazer fundo de olho, coisa que nós não temos aqui, que nunca tivemos. Então, nós vamos trazer um benefício muito grande a toda a comunidade que procura o hospital. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária consideram positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a lei que liberou a produção e a comercialização da fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer. A substância não passou por estudos e testes clínicos que comprovassem sua eficácia e segurança, e nunca houve solicitação de registro na Anvisa, como todos os medicamentos à venda no país são obrigados a ter. Agora o recado é para os interessados em fazer as provas do Enem 2016. As inscrições para o exame terminam hoje, logo mais às 11 horas da noite, como podemos ver aqui no nosso video-wall. Mais de 8 milhões e 200 mil candidatos se inscreveram, número que já ultrapassa a expectativa. As inscrições só podem ser feitas pela internet no site que está aqui no nosso video-wall, que é enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, mas os alunos de escolas públicas e de baixa renda estão isentos dessa taxa. As provas serão hoje, aliás, as provas serão este ano, nos dias 5 e 6 de novembro. Em 39 dias, entre o início de abril e a primeira quinzena deste mês, o número de cervejarias no país registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passou de 320 para 397. Este crescimento se deve à abertura do mercado para novas tendências, principalmente às cervejas artesanais, e significa também mais empregos. O shopping que homenageia a capital é feito aqui mesmo, no Distrito Federal. Na cidade do Gama, a 40 quilômetros do plano piloto, a fábrica tem capacidade para produzir 150 mil litros por mês. A empresa funciona com oito funcionários fixos e mais pessoas, em pontos de revenda no Distrito Federal, Goiás e Bahia. Com o barril de chope custando 370 reais, o dono quer competir com grandes marcas nacionais e conquistar o mercado. O nosso foco é o delivery, é atender o nosso cliente em casa. Então, assim, facilitou bastante a questão de diferença de valores, que você comprar um barril de chope de uma marca mais famosa, é bem mais caro, né? Como você comprar um barril nosso, é praticamente a metade. Ou seja, mas a qualidade não deixa a desejar. O número de cervejarias nacionais tem crescido nos últimos anos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em maio deste ano, o número de registros de estabelecimentos como este chegou a 397 em todo o país. Somente nos últimos 40 dias, o governo federal autorizou 77 novos registros. São fábricas de cerveja de diversos tamanhos para agradar diferentes paladares. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja aponta que, em 2014, a produção nacional chegou a 1 bilhão e 400 milhões de litros da bebida. E o setor empregou mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. De olho no mercado, há três anos, essa loja se especializou na venda de cervejas. Nas prateleiras, estão centenas de opções nacionais e importadas. São seleções para todos os gostos e bolsos dos clientes mais exigentes. Somente na categoria nacional, a Carta do Empório tem aproximadamente 65 rótulos. Quem entra aqui, geralmente, são as pessoas que procuram trocar a quantidade pela qualidade. São pessoas que deixam de tomar um volume alto para tomar uma qualidade melhor. O Ministério da Agricultura contabiliza 5.254 produtos de cervejarias, distribuídos em cerca de 80 tipos diferentes de cerveja. Para registros de estabelecimentos e de produtos, o interessado deve procurar a Superintendência Federal de Agricultura, no estado onde mora, apresentar a composição da bebida que pretende produzir, informar o nome do responsável técnico pela fórmula e todo o processo produtivo, chamado de mestre cervejeiro. E antes da concessão do registro, um fiscal federal agropecuário deverá fazer uma vistoria no local. A atuação do Ministério da Agricultura aqui, nos últimos anos, promoveu uma série de melhorias. Com a publicação de uma instrução normativa, que a gente publicou em 2015, a respeito do registro de estabelecimentos, o registro se tornou muito mais desburocratizado. Isso se tornou um processo que leva em conta os riscos inerentes à atividade, mas que não cria dificuldades desnecessárias ao produtor. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, uma das quatro áreas de competição dos Jogos Olímpicos, está quase pronto para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, visitou as instalações, que hoje tem 88% das obras concluídas. Pisciani disse que não tem dúvidas de que o Brasil vai mostrar ao mundo uma grande capacidade de realização. O símbolo dos Jogos Olímpicos continua na Bahia até o dia 27 deste mês. O revezamento da tocha passou hoje por três cidades do estado, Eunápolis, Itapetinga e Vitória da Conquista. Amanhã, sábado, a tocha vai para Itambé, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. O Jornal NBR, a TV do governo federal.